Como está? De repente você se pegou fazendo o bem, buscando a paz e fazendo o bem até talvez alguém que tenha intenções maldosas, que não pense no melhor, no certo, no justo. E de repente você fazendo o bem, está sofrendo, está sendo injustiçado, está sendo mal visto. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável. Adeus.